Preparem-se para uma aterrissagem de emergência. Essa não é estrela de Natal. Oh, cumpido, cuidado! Quem deve ser? Alô? Olá, Ryder. Aqui é o Noel. Noel? Papai Noel? Ligando pra mim? Eu acabei entrando numa grande tempestade, em uma grande confusão. Eu bati meu trenó. Eu derrubei um monte de presentes e as minhas renas estão perdidas. E o pior de tudo, eu perdi a estrela mágica de Natal. A estrela mágica de Natal? A estrela tem a mágica que faz o trenó e as renas voarem. Sem ela, eu não vou conseguir entregar os presentes. O Natal estará arruinado. Eu preciso de você e da Patrulha Canina pra me ajudarem a salvar o Natal. Salvar o Natal? A gente? Eu estava achando que nenhum trabalho é tão grande. E nenhum filhote é tão pequeno. Tem razão, Papai Noel. Os filhotes e eu faremos tudo o que pudermos pra salvarmos o Natal. A gente vai te ajudar. Eu encontrei uma sacola. Parece que é do Papai Noel. Na mosca. Presentes pra Prefeita Goodway? Bem, aqui vou eu. Ai, doeu. Como é que o Papai Noel consegue? Acabei. Prontinho. Agora só falta a estrela mágica do Natal. Peraí, eu tive uma ideia. O rastreador de Papai Noel. Ele deve mostrar onde a estrela mágica caiu. Olha. Se eu aumentar a imagem antes do trenó desaparecer... A estrela deve ter caído no jardim da fazendeira Ayumi. Vamos nessa! É a estrela! E tá fazendo ela voar como se fosse uma rena. O que a gente pode fazer pra ela descer? Betina! Fê no fresquinho! Vem pegar! Deixa que eu pego! Garra! Muito bem, Rocky! A gente conseguiu! Eu vou ligar pro Papai Noel. Espero que não seja tarde pra salvar o Natal. Encontramos a estrela e ela tá bem segura. Eu sabia que a Patrulha Canina salvaria o dia. A gente te encontra no trenó. Tchau, Papai Noel. Até breve, Ryder. Ryder, o meu trenó está perfeito. Agora só falta mais uma peça. Eu espero que ainda funcione. A estrela mágica! Eu não sei como te agradecer, Ryder. Eu estava com medo que pela primeira vez o Natal fosse arruinado. Mas você e os filhotes o salvaram. Sempre que precisar, Papai Noel, quando estiver em apuros, é só... Oh, oh, oh! Por ajuda. Eu vou, Ryder! Eu vou! Legal! É tão bonito! É, eu sempre quis sentar nesse lugar. Eu também. Agora cometa, agora cupido. Agora trovão e relâmpago. Voem para o céu! As renas sempre vão quando escutam voem para o céu. É! Uhul! Uhul! Yeah! Como se voa nessa coisa? Cuidado, Papai Noel! Cuidado, filhote! Uau! A gente está voando no trenó do Papai Noel. Parece que os filhotes se divertiram. Mas agora eu preciso continuar. Eu já estou atrasado. Voem para o céu! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal, Patrulha Canina! E obrigado!